E hoje o cliente autorizou o serviço dessa MS-260, que estava aqui parado há mais ou menos 15 dias. Como vocês podem ver, todas as peças do equipamento já estão limpas, pois aconteceu o imprevisto aqui. No final do vídeo vou dizer a vocês o que houve e dizer o valor total deste serviço. Após colocar a carcaça no cavalete de montagem, vamos começar fazendo uma lubrificação prévia do virabrequim. Em seguida encaixá-lo ao rolamento na carcaça. Com a ferramenta vamos fazer a montagem do virabrequim do lado da embreagem. Após a montagem, removemos a ferramenta e vamos lubrificar os pinos guias da carcaça. Aproveitando que está me acompanhando até aqui, curta, comenta e compartilhe com seus amigos. Também não deixe de seguir. Após a montagem dos pinos, vamos umedecer levemente a junta de vedação da carcaça com graxa, apenas para facilitar a montagem. Após lubrificar o eixo do virabrequim, vamos encaixar a outra banda da carcaça. Um pouco de trava química de médio torque nos parafusos e vamos apenas guiá-los, sem apertar até o momento, ok? E com a ferramenta, fazemos a montagem correta. Claro que tem outros métodos de montagem, ok? Não estou criticando a forma que você faz, mas como eu tenho a ferramenta, eu a utilizo. E com o torquímetro, faço o aperto de todos os parafusos. Após a montagem do virabrequim, percebo que ele não está bem centralizado, pois está um pouco pesado para girar. Dessa forma, corrigimos. Agora sim, está bem levinho. Agora vamos fazer uma lubrificação prévia de todas as partes móveis do equipamento. Lubrifique também internamente e externamente o retentor, pois vamos fazer a montagem. Após colocar a luva, vamos encaixá-lo e montar. O mesmo processo será feito do outro lado, lubrificando internamente e externamente. O retentor deste lado do volante precisa estar abaixo do nível da carcaça, exatamente desta forma. E lógico que não podemos esquecer de retirar as bordinhas que sobram da junta de vedação. Após a lubrificação da gaiola de agulhas, lubrifique também o pino do pistão e encaixe-o ao pistão. Em seguida, vamos encaixar o pistão à biela do virabrequim. Com a ferramenta, fazemos a montagem da trava do pino do pistão. Um pouco de graxa também na junta de vedação do cilindro. Posiciono o apoio do pistão e faço uma lubrificação prévia. Em seguida, lubrifico também o cilindro. Com a cinta tensora, pressiono os anéis de compressão e faço a montagem do cilindro no pistão. Em seguida, um pouco de trava química de médio torque nos parafusos do cilindro e vamos apertá-los com o torquímetro. Amarro o cordão na conexão e passo pelo orifício da carcaça do tanque. Assim, vamos fazer a montagem. Não se esqueça da mangueira do canal de impulsos. E também de aparafusar todos os amortecedores. Em seguida, vamos conduzir os cabos de ligação. Conecte o cabo amarelo à mola de contato e o cabo preto ao interruptor combinado. Agora vou fazer a vedação do equipamento para efetuar um teste de estanqueidade. Após o equipamento todo vedado, com a bomba manual de pressão e vácuo vou iniciar um teste de pressão negativa. E agora um teste de pressão positiva. Após o êxito em todos os testes, removo as ferramentas. Vou retirar a vela para colocar o volante, pois precisamos usar o trancapistão para apertar a porca de fixação. E com o torquímetro faço o aperto correto. Com o cálibre vou fazer o espaçamento correto entre volante e módulo de ignição. Em seguida vamos montar o sistema de arranque do equipamento. E lógico que não podemos esquecer de fazer o teste de tensão. E está tudo funcionando corretamente. Agora vamos fazer a montagem do silenciador do equipamento. Posicionando a junta de vedação e a chapa de refrigeração. Após fixar os parafusos internos, vamos colocar o escapamento de saída. Agora vamos montar a mangueira do óleo. Lembrando que ela tem uma posição correta, ok? Em seguida conecto a mangueira à bomba de óleo e posiciono a bomba de óleo corretamente. E não esqueça de passar um pouco de trava química de médio torque nos parafusos da bomba. Em seguida posicione a arruela, a bucha e vamos lubrificar previamente com um pouco de graxa o sem fim. Após montar o sem fim, coloco a arruela e em seguida a cinta do freio. Agora vamos montar a embreagem. Utilizo o trancapistão e aperto no torquímetro. Lubrifique previamente a gaiola de agulhas e em seguida vamos montar o jogo de rolete anular, que é composto pelo pião, rolete do pião, arruela e arruela de segurança. Em seguida posiciono os bujões dos amortecedores. Monte também essa peça que se chama segurança da corrente. Após montar a vela, conecte o terminal de vela e em seguida vou montar a cobertura. Após fixar a cobertura, aí está o imprevisto. Vamos ter que substituir esse carburador, mas por negligência do cliente. E aí está o motivo da substituição do carburador. O cliente foi mexer nas agulhas e acabou quebrando o parafuso de regulagem da marcha alta do equipamento. Retire o anel de vedação do compensador do carburador velho e monte no carburador novo. Em seguida posicione a luva e encaixe o tirante do acelerador. E vamos posicionar o carburador. Encaixe o tirante do acelerador na alavanca e a trava do acelerador na mola. Em seguida vamos colocar a cobertura. Após fixar a cobertura, vamos fixar o carburador com as porcas. Conecte a mangueira de combustível e o filtro de ar. Após fixar o filtro de ar, vamos colocar a tampa do filtro. E todo esse serviço era para ter custado em torno de R$ 630. Mas pelo incidente que o cliente causou quebrando a agulha de regulagem do carburador, tivemos que fazer a substituição, onde o serviço todo custou R$ 910. Vou dar uma verificada no cabeçote de aspiração, mas estava tudo funcionando perfeitamente. Então vamos abastecer o equipamento e irmos ao teste. e irmos ao teste.